Nesse segundo de Série C do Campeonato Brasileiro Queria muito desvendar o que está ocasionando essa demora para o início da partida Presta nenhuma também, agora sim, vamos lá Simbora! Ah, valendo o jogo, está rolando a bola para você ligado com a gente aqui no nosso futebol O canal da maior paixão nacional, rodada 16 do Brasileirão Série C O campeonato mais equilibrado do futebol brasileiro Ali no meio do caminho, Lucas Cunha, mas volta o Botafogo Zé Mário, levantamento para a área, Mariotto perde uma... Jogando em casa, se manda pela direita com o Marco Antônio, já olhou para a área Fez o levantamento para o Mariotto, toque de cabeça, vai direto pela linha de fundo Eeeeh, papai, fecha as pernas, coração Bola na área, tentativa do cruzamento do Marco Antônio, foi travado, ainda voltou para ele, girou, bateu bonito Na cobrança do Bismarck, ele bateu direto, Fábio Rampi Bola pela esquerda, Lucas Sampaio, olho para a área, fez o levantamento, toque de cabeça Só acompanhou Mota, é tiro de meta para a cobrança Vem chegando o São José, Rondinelli, levantamento para a área Subiu o Carreirete, tirou, ela sobrou, na trave Lá no YouTube, mas a gente clica, mas a gente vem Para curtir a transmissão da Série C, bola na área, o toque de cabeça Do Fredson, vai embora pela linha de fundo Lilás Vamos ver se você pega a referência aí ou se não pega Bola para dentro da área, girou por ali o Mariotto, mandou a esquerda do gol do Fábio Rampi com desvio Certificar que a jogada ia morrer ali Vem aí o lançamento para dentro da área, na trave, voltou, tá viva Chega o Jadson, não limpa, voltou ainda lá dentro para o Carreirete Ele espana pela linha de fundo São José povoa a área para a cobrança do escanteio Olha o Taylon aqui, para lá do segundo poste sozinho Levantamento no meio da área Gol 44 e meio Chegou na frente o Tata Baiano, traz o Belo para dentro da área Pé direito, foi para a finalização e jogou para fora Vai em busca da virada nos últimos instantes o São José Lançamento feito, na segunda trave, passa pelo Taylon Vai embora pela linha de fundo, é só tiro de meta para o Ota E aí apita o Marcos Souza do Tocantins Final de jogo no Almeidão Nooo Vamos lá.